Pessoal, esse vídeo aqui, nós vamos fazer um vídeo aqui sobre a lavadora de pressão na Kazak que vem com duas baterias, dois bicos, um aplicador, um balde, um filtro ela vai muito completa e vai em uma caixinha maravilhosa então isso aqui é o seguinte, vamos ao que interessa, o que importa, o que é? é lavar, vamos lavar essa bike e todas as ruas de lama de minério para mostrar a potência da máquina o pessoal pensa, ah, mas essa maquininha aí é com uma furadeira fraquinha não é não, viu? e eu vou te falar mais com essa bateria aqui eu lavei 10 bicicletas 10 bicicletas, tem um cliente nosso que já lavou um ônibus inteiro com a máquina e nós estamos vendendo muito também, o pessoal que está gostando o pessoal que trabalha com manutenção de ar-condicionado pode subir até altos andares ah, e outra coisa, com pouca água ali nós estamos com um balde transbordando ali mas esse balde vem nela, tá gente? o balde dobrável mas dá para usar dá para usar fonte de água direto dá para usar galão, garrafa, várias coisas então vamos lá, ó vamos ligar aqui, vamos o que interessa agora, ó, ela está sugando a água, tá? aí, ó, olha a pressão olha a pressão disso aqui, gente olha isso olha isso olha olha como é que a figura cai isso aqui, ó a figura entrostar há muito tempo olha isso olha 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 aí, ó esse aqui é o leque aberto, tá vendo? olha a pressão, ó muito legal ele sai, ele abre e você consegue espalhar a água com aquela ah, você precisa da pressão instantânea, ó na hora aí, ó você quer aquela pressão de escrever no chão? já viu aquelas máquinas de alta pressão? a boa mesmo é que escreve no chão, né? no cimento olha isso aqui olha essa pressão olha isso isso, gente, ela vem com duas baterias duas baterias e ela já é mais que suficiente dá pra lavar muita coisa uma bateria de 4 mil e uma de 2 mil e cem pra reserva e vai com ela vai com a bateria de lítio e ela vai com balde vai com a mangueira igual que eu mostro isso aqui é uma coisa muito legal isso aqui é uma ideia, né? lavar a bike mas você pode lavar qualquer a sua imaginação mandar lavar ar-condicionado limpeza de peça nas alturas embarcação moto carro van oficina mecânica limpeza de peça isso aqui é uma coisa maravilhosa e econômico, né? isso aqui é verde você economiza água e economiza energia ela gasta muito pouco energia porque o funcionamento do motor é completamente diferente no motor aqueles motores daquelas máquinas convencionais sem contar que é bonito e leve, né? então essa máquina você vai comprar a original essa aqui com essa potência aí vem com a lanterna também, tá? leveprezo.com no site leveprezo você digita no Google aí leveprezo você vai encontrar e aí no mais é isso qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários aí que a gente fala e eu vou mandar eu vou colocar o link também na descrição e pedir pra vocês também se puder seguir o canal lá e curtir os vídeos é legal pra vocês estar sempre vendo a gente dar dicas e sempre dicas de funcionamento manutenção e lançamento de máquinas também agora eu vou ensabuar a bike aqui vou dar uma enxaguada depois eu vou mostrar no finalzinho do vídeo aí só eu enxaguando o sabão mas aqui veio pra entender, né galera? isso aqui só que importa é a potência da máquina é muito muito importante então valeu, gente obrigado até a próxima e aí Obrigado.